A gravação da primeira vez que eu joguei Crash Perdi, corrompeu lá, deu uns erros nos vídeos, mó merda Então eu vou gravar o segundo aqui, só que vai ficar assim o começo Pra todo o sempre, pra upar no Phelps Live, pelo menos Mas vamos lá Deixa eu colocar aqui, deixa eu mudar o jogo aqui da live Melhor, melhor não né, é pra mudar Crash Liguem os motores para uma produção da Activision Português, português, português Aperte seus hitos para outra criação da Vinox Muito bonito, muito bonito Tá, aventura, vamos continuar aqui o meu E agora eu não lembro mais como eu jogava da outra vez Ih, caralho Tá muito bonito, sim, tá bonitaço esse jogo Muito bonito Vamos lá Só vamos que vamos Obrigado ao todo mundo que está assistindo, viu gente Valeuzinho, lembrando, o primeiro link na descrição é o aplicativo do Facebook Gaming Se muita gente clicar Eles me mandam pra lá longe Facebook Mas me ajuda não Nossa Eu vou perder porque eu não lembro Eu vou perder porque eu não lembro Aperta o cinto Aperta o cinto, chat Isso Usa cinto, pelo amor de Deus E baixa o aplicativo também Me ajuda demais Eles vão me mandar pra lá longe Se muita gente clicar Clicar e baixar o aplicativo É o jogo da Crash? Crash? Ah não Crash não, mano Pra lá longe não Vai ser pra lá longe Pra mais longe do que longe Eu vou perder, eu acho Porque eu não lembro Olha que bonito Eita porra, o da grão Da grão não Eita porra podemos successes Esquite Ah não Ah meu Deus É ruim Ele está ruim Concentra! Concentra! Deu tudo errado já! Vai! Vamos! 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 Vai! Vai! Beleza! Tamo bem! Tamo bem! Aí eu fiz merda! Oh desgraça! Ah não! De novo! No mesmo lugar! Uhul! 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 Deu errado! Uhul! 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 Eu pulei! Eu consegui! Uhul! 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 Troféu é meu! Sendo um momento muito específico pra pular! Ha! Uhul! 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 Ah não! Ela passou! Calma! 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 Espera! 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 Espera que eu vou conseguir! Eu tenho que acostumar com os controles de novo! Eu caguei tudo! Vamos lá! Vamos nós outra vez! Uhul! 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 Muito difícil esse jogo! O que é isso? Graça! Ah, não! Pera aí, calma, 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 pera, calma, segura, segura, pelo amor de Deus, pera aí, pera aí, confia, confia, pelo amor de Deus, confia, ó, pera, 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 bom, tá difícil, tá difícil, calma, 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 olha bem, olha bem, abre o olho. Já comecei... Ah, eu errei, cara. Caralho, que parado! Ah, eu errei... Não... Ahá! Eu não consegui nem os dois. Caralho. Pera, pera. Eu fiquei inútil, pera. Calma, 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 calma. Vai dar bom, vai dar bom. Peraí, peraí, peraí. Só fazem 10 minutos só. Calma aí. Calma aí, calma aí. Espera, segura a minha mão. Vamo junto, vamo junto. Vamo junto, vamo junto. Não vai na minha frente. Eu tô muito na minha frente. Toda vez eu passeio miros. Nossa, velho. Nossa, velho. Tchau, velho. Tchau, velho. Tchau, velho. Tchau, velho. Tchau, velho. Tchau, velho. Caralho Eu não tô conseguindo fazer o drift É que eu vou muito rápido Tô batendo a parede Eu vou por aqui, eu vou por aqui Espera que eu tô pegando jeito Tô pegando jeito, tô pegando jeito Só vai demorar mais 3 horas, calma aí Me segura, me segura, confia em mim, confia em mim Com licença colega Com licença colega Com licença colega Merda Com licença colega 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 wellbeing Não E eu vou Com licença Você pegou a minha caixa Meu Deus, que barbaridade Eu não consigo Eu não consigo Não vai Gente, tem que puxar o R de rapidão Tá difícil o R do rapidão Mano, não vai O R de rapidão tá complicadíssimo hoje Mas não é possível Vale Ah, passei para as duas. Foi mais perto, só que porra. Ah, L de lerdão, não tem essa, o L no carro. É só R, R de rapidão. Ah, L, R de rapidão. O que eu fiz? Não. Ah, L, R de rapidão. 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 Ah, L, R. 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 Tchau. Tchau, tchau. 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 Fala, colega. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Pode demorou, tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Meu Deus. Meu Deus. Que desgraça. Tchau, tchau. 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 Merda. Tchau. 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 Mesmo assim, deu Nossa, velho Ai, essa pista foi difícil, mano Mas bem da hora Boa GG, GG Quase perdi Porque eu tava sem velocidade Senão eu pulava e foda-se Eu tava lá na frente mesmo, bosta Afundou o R de rapidão, mano O R de rapidão tá lá estralado Vamos, vamos No Tico Liro Nossa, eu tô com fome Tem pizza, mas eu tô concentrado Depois que eu terminar, antes do Mine, eu pego uma pizza Eita lá Ó o passeio do filho da puta Ó, ó Aê, seus otário Ah, obrigado Eba Eita Ah, eu quero essa pintura Achei muito bonita ela Que eu não sei qual é essa aqui Tá, eu acho que não é aqui, pera Pula e tchau Não, quando uma caixa é preciosa Que é refri? Ah, eu quero Não sei, acho que não Arena do Tiny Ah, moleque Ó Ó Muito bonito, velho Muito bonito Ó, cara, eu tô apoiando mais um baquete Ó, cara, eu tô apoiando mais um baquete Nenhuma caixa Nenhuma caixa, até agora Opa, desgravo Já deu tudo errado Eita Eita Ah 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 Ah, eu passei aqui, eu fulei aqui. Tchau, tchau. Obrigado. Que merda! Ah! Que merda! Que merda! Que merda! Vai! Que merda! Que merda! Lixo! Uhu! 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 Tão perto! Nossa, mas essa pista é ainda maior que a outra! Isso aqui é 4 minutos pra completar! Vamos lá! Quase de primeira! Quase de primeira! Que isso é difícil! Ela é muito longa! Ah! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Tô! 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 Voltou, 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 voltou Só ralou, só ralou Só ralou, calma, só ralou Pelo amor de Deus, calma Vocês estão bem? Vocês colocaram joelheira e capacete? Pelo amor de Deus Para, 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 para Tá, tá de boa, tá de boa Só ralou, calma Você ajeita aí de novo Só deu um, foi um, ah, foi um susto Foi um susto Foi um sustinho Relaxa Calma aí Ele é da mãe Nossa, eu fui do zoilado errado Nossa, eu fui do zoilado errado E aí T которых ele já foi Tivem na parede Sempre saiu Vai Isaiah O que é isso? O que é isso? Engraçado! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Foi que você botou a errar, agora fodeu. Foi, agora fodeu. Qual a chance, se o cara pegar um míssel e já me meter no míssel ali e os dois passarem. Desgraça! Nossa, eu tava certinho pra rolar. Desgraça! 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 O que é isso? 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 Eu mudei a câmera de alguma forma? Está estranho, tem alguma coisa, eu não sei. Ah, tá... Eu não peguei aquela caixa. Eu não peguei aquela caixa, mas eu não peguei aquela caixa. Eu não peguei aquela caixa, mas eu não peguei aquela caixa. 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 Não! Não! Meu Deus! Eu sou Hunter! Ah!! Sua ae! Não! Seus únicos! Ah! 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 Seumaan! Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Agora já é. Merda, eu tava indo tão bem, velho. Eu tava indo muito bem. Eu tô indo muito bem. Eu tô indo muito bem. Ah, ele pega a minha caixa! Eu não posso ficar colado nele. O terceiro nariz ainda está bravo. Não, mas que desgraça. Nossa, homem. Cobra desgraçada. Ele caiu. Ele caiu. Por que ele caiu ali? Tá bom então. Obrigado pela vitória. Comodo, Joe. Obrigado, vou aceitar. Até que você não foi tão devagar. Você me surpreendeu. Ele sumiu. Receba uma chave por você. Como foi a palavra do dia, Firupso? Mas ainda acho que você não vai conseguir ganhar do Oxide. Vamos perder o nosso planeta. E a culpa vai ser toda sua. Caralho, cuzão, velho. Eu ganhei do C. Você que queria batalhar com ele, você ia perder também. A culpa ia ser sua. Mas obrigado pela chave. Obrigado, Reginaldo Cotrim, pelas 100 estralas. Qual foi a palavra do dia? O chat sabe. O chat sabe que a palavra do dia foi... A palavra do dia foi... Engradecer. E-n-g-r-a-d-e-c-e-r. Engradecer. É a palavra do dia. Eita. Eba! Ah, eu quero essa pintura. Juntamente... Não, não quero esse adesivo. Eu quero a pintura. Ai, que saco. Peraí, que antes eu vou... Vou usar ele assim. Eu nem lembro que pintura que eu acabei de liberar. Eu vou ficar assim. GAMBA! Nããããã! GAMBA! 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 Vamos lá, vamos lá, grambá, grambá não, grambá, grambá, nossa, eu não consegui falar nada, mas vamos lá. Vou jogar acho que só mais essa pista, dependendo se demorar ou não, tá gente, só pra avisar, laboratório do engine, ó que bonito, bonitão, 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 eu acho que vai ser difícil. Tem que pender a pista, calma, tem que pender a pista. Ah meu Deus, nossa que loucura, caralho que foda. Mas que foda aquela parte. Não! Eu tô na merda mesmo. Ah! 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 Buraco! Cado. Ah! 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 Vamos lá. Não pode dar certo. Ah, dá para ele. Eu não vou ganhar, só estou tentando decorar mais um mapa. Tchau. Tchau. E aí Eu vou terminar. Espera aí. Caralho 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 Ah, eu sei que eu não perdi, nem me deu trabalho Ah, 20 segundos Vamos lá, agora vai Terminar é Obrigatório, é então? Eu falei, ah Só pra ver a pista melhor E aí Ah Estássemos 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 Ah Estássemos 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 號 forth Ah, eu usei aqui que não muda nada. Como isso? Ah, eu usei aqui. Ah, eu usei aqui. Ah, eu usei aqui. Ah, eu usei aqui. Confia, 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 confia Eu esqueci de pular Fala 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 Ok 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 Oh Foi Yes Caralho, os dois últimos terminaram ao mesmo tempo Em sétimo Ao mesmo tempo Como isso? Nossa Boa Agora vou mandar o passe O famoso passinho Eita porra Nunca duvidei É isso aí Tá então, a gente finge que acredita Ó Ó o passinho Ó o passinho Ó, ó, ó Ah moleque, o passinho Obrigado Ganhei Eu quero essa roda Eba Tá Ah, deixa eu salvar Tudo bem que já salvou, mas deixa eu salvar Como que eu Eu não sei Eu não sei andar aqui, peraí É por aqui? Calma Mano, tá muito bonito Passei Passei Tamo em 29%, ok Mas isso aí é o 100%, né O 100% de temperatura Não que eu vá 100% é fazer muita coisa O jogo não zera no 100% Tá, eu vou O 100%